Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu trago aqui uma super novidade, parece que finalmente vão lançar a Titanoboa no The Isle. Recentemente o Donde, para quem não sabe ele é o criador do jogo, ele lançou um mini vídeo em sua Twitch, que eu vou deixar aí na descrição, aliás para vocês acessarem e dar uma olhadinha também, mostrando o modelo da Titanoboa. Ela já havia aparecido na verdade há um tempo atrás, há mais ou menos um ano no teste level, tem algumas imagens aí passando que mostra mais ou menos como é que ela era antes, porém agora foi liberado um vídeo mostrando mais ou menos como é que ela é no seu habitat natural, vou passar aí para vocês então. Infelizmente não dá para ver muita coisa além do comprimento dela e também da skin, que provavelmente vai ser a única por enquanto, que eles geralmente colocam uma skin padrão né, que é a primeira, e depois mais para frente eles vão adicionando outras. Como eles fizeram com o Albertossauro, se eu não me engano, que tem uma skin preta, se eu não me engano tem algum dinossauro que tem uma skin preta, agora falhou a memória, mas geralmente eles começam com uma skin padrão, então provavelmente essa vai ser da Titanoboa, e depois mais para frente eles vão adicionando né, outras skins. Outras informações que temos também é que talvez a Titanoboa seja um dinossauro não jogável assim como o Portassauro, essas informações a gente consegue localizar em algumas tweets do Donde né, quando ele está fazendo as lives dele né, de uma hora, de duas horas e pouco, ou se não a gente consegue também encontrar no fórum do Discord ali, naquelas enquetes de texto que as vezes eles ficam conversando, e a gente consegue pegar algumas informações extras. Então pode ser que a Titanoboa não seja um dinossauro jogável, assim como supostamente o Puerta também não vai ser um dinossauro jogável. Então talvez há rumores aí na verdade antigamente que tinha desse do Puertasauro não ser um dinossauro mais jogável, que o Donde estava dizendo que eles iam remover isso e a gente não ia conseguir jogar mais com o Puerta, então não sabemos direito o que pode acontecer, talvez ela não seja um dinossauro jogável infelizmente. Mas vamos torcer aí para que seja, temos até algumas fotinhos, como por exemplo essa aí que vai aparecer na tela, que aparece uma Titanoboa atacando um Xantugossauro, muito legal. Então provavelmente aí vamos ter várias animações diferentes, diferente no caso do modelo do Ark, que existe né, daquela Titanoboa que a gente pode jogar até no Play as Dino, que é o mod lá que a gente pode jogar com a Titanoboa, bem tranquilo. Então vai ter algumas coisas diferentes aí, vamos ver como é que vai ser né. Outra novidade interessantíssima é que parece que vai ter a chuva agora no The Isle e também pode ser que venha em mudações né, não sabemos muito bem. Eu vou deixar rolando um vídeo aí para mostrar para vocês um pouquinho da live do Donde também, onde ele está jogando The Hippo e começa a chover muito da hora. Vai passar agora então, confira. Então é isso, eu queria mostrar para vocês mais ou menos essas informações, principalmente da Titanoboa, espero que lancem logo. Estavam falando que ela ia vir junto com o Parasauro, então pode ser que daqui a uma semana ou alguns, talvez menos de um mês assim, ela apareça, não tenho certeza. Isso é suposição minha na verdade, suposição que talvez ela venha agora, não sei. Mas, tem grandes chances que sim né, a gente já viu aí na imagem, no videozinho pelo menos, que ela já estava praticamente pronta né, o modelo dela já está pronto. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado e se divertido, por favor deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, até mais e tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho